As ruas, camaradas, as ruas, não vai ter golpe, vai ter Dilma, vai ter luta, é nós, é nós da luta. Essa grita do rosto é do povo e com o mar, é hoje o dia do quê? Da democracia e a direita nem pode pensar em chegar. Cidadãs e cidadãos, nós estamos sim vivendo um momento dramático até do ponto de vista do que o povo brasileiro precisa ainda ser feito. Não fizemos ainda a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária para o imposto ser progressivo e não regressivo como é. Não fizemos a reforma política e eles estão empurrando uma reforma política que é um retrocesso. É por isso que nós vivemos uma situação que não é fácil. Mas eu tenho dito, se fosse fácil, a gente mesmo desconfiava. A presidenta Dilma foi eleita por mais de 54 milhões de eleitores e eleitoras. O poder conquistado democraticamente só pode ser mudado o detentor do mandato por outra eleição. E nós temos eleição para a presidência da república em 2018. Portanto, quer interromper o mandato da presidenta Dilma, que tem que melhorar sua política, aperfeiçoar, inclusive trazendo a decurso para estar mais perto de nós do que do mercado financeiro, dos financistas. Mas nós não podemos aceitar que seja interrompido o mandato conquistado pelo voto da maioria do eleitorado brasileiro. Por isso, companheiras e companheiros, a luta não é pequena, mas é por isso que vale a pena. A democracia não é um bom discurso e nem a letra da lei, que são coisas importantes. A democracia tem que ser vivida no cotidiano por milhares de pessoas. Nós não queremos ser cidadãos ou cidadãos de vez em quando, ou só no momento sagrado da gente, pelo voto, decidir quem nos representa nos legislativos e nos executivos. Nós queremos, inclusive, que numa democracia mais qualificada, chegue um tempo, como em outras democracias consolidadas, o povo possa eleger até alguns setores do judiciário, por que não? Por isso, companheiras e companheiros, é um momento sim de revolução, mas na ação, na ação, na luta, na mobilização. E a luta aqui não é pegar em armas, a luta aqui não é ganhar no tapetão, a luta aqui não é engrossar mais a voz, ser prepotente. A luta aqui, companheiras e companheiros, é uma luta de esclarecimento, de chegar para as pessoas, para as pessoas não se deixar envolver pela cisânia, pela vilania política, pela desinformação que a canhoneira dos adversários de projetos, através de uma grande mídia, nos acessam todo dia. A luta, portanto, é uma luta cultural, inclusive. E este é do cotidiano, este é da relação nossa com todos os movimentos sociais que lutam pela dignidade do ser humano, sem discriminação, sem preconceito, sem prepotência, sem autoritarismo. A nossa luta, portanto, companheiros, não é a luta de um homem só, de uma mulher sozinha. A luta somos de milhões, de cidadãs e cidadãos. Vamos, vamos sim, fazer a democracia brasileira avançar e não retroceder. Direitos já conquistados têm que ser ampliados e não perdidos. espaços populares e participação e protagonismo do povo têm que ser consolidados, não estraicados ou excluídos. Por isso, companheiros e companheiros, boa luta para todos nós, pela democracia, pelo mandato da presidente Dilma, pelo funcionamento pleno das instituições deste país, menos na lei e na corte de frio. Isso aí, companheiros! Obrigado! Boa luta! Naqueles! Naqueles!